A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim e vede um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Querido irmão, querida irmã, Vivemos este maravilhoso tempo da Páscoa, tempo de aprofundamento da presença do Senhor. O domingo que agora celebramos tem a sua tônica no testemunho. Os discípulos de Jesus que experimentaram a sua presença e de várias formas o Senhor se manifestou a vários dos seus discípulos e agora ele está diante dos onze reunidos, mais aqueles que voltaram de Emmaus, certamente algumas outras pessoas. Ele abre a inteligência dos discípulos para entenderem tudo aquilo que havia sido escrito a seu respeito. Abrindo-lhes a inteligência, Ele confia aos discípulos de então e aos discípulos de hoje a responsabilidade do testemunho, responsabilidade missionária. Testemunhar com a nossa profissão de fé e com a nossa vida que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele é o Senhor, que Ele está vivo e que um dia há de voltar. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.